Olá, simios, 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 mais uma vez, mais mesmo, Abner Trovão aí, culinária animal, vou fazer esse vídeo, só pra avisar mesmo, ontem eu cheguei, tinha estourado um negócio, subi na ladeira lá, de pra ir pra casa, tinha estourado um transformador lá, e não tinha, tipo, não tinha energia, cheguei em casa ontem, às onze e meia, mais ou menos, saí tarde, faz cinco dias aí que não, parece trampo, fica, tem trabalho, fica fazendo chave só, chave não vira, não ganho, tá ligado, é cinco dias aí sem ganhar nada, praticamente, ganhei dinheiro aí que o Biel aí me ajudou e mandou um troco aí pra mim no PicPay, ver se eu fico de tarde, é de tarde de novo, hoje, tem umas nove horas, dez horas, pra ver se recebendo um serviço, aí, mas infelizmente tá bem difícil, tá, tá luxo, tá luxo. Preciso de dinheiro pra comprar alguma coisa pra fazer, eu queria fazer alguma coisa legal aí no fim de semana, algum tutorial aí, bacana aí pra vocês, mas infelizmente eu não, acho que não vai ter condição, né, e vamos ver se eu faço alguma coisa amanhã, se eu pego alguma coisa lá de casa, que eu faço aí pra galera, não é isso, sim, eu vou ver se eu faço algum outro vídeo de vlog aí essa semana, também, olha aí se a galera aí que se mexe tudo me ajudando, se inscrevendo, curtindo, comentando, galera aí me apoiando aí, chega a mim um inscrito aí, vamos ver se a porra desse canal monetiza, acho que não, mas, vamos tentar, vamos só gravar, só, pensar nisso não, isso, se viu, se viu, se viu, se viu, valeu todo mundo aí, obrigado, valeu!